Olá amigo ligado no portal Terceiro Tempo, eu sou o Diogo Milone e está começando mais uma entrevista aqui na redação do TT. Ao meu lado Felipe Sertanejo, Felipe Arantes Sertanejo, ele que é lutador de UFC e esteve no UFC Rio nas duas edições, o 134 e o 142. Tudo bom Felipe? Tudo bem, graças a Deus. No canto da mesa, Diego Lima, que é o preparador físico, treinador do Diego. Tudo bom Felipe? Tudo bom Felipe. E aqui do meu lado, a academia paulista de Jiu Jitsu, Tamires Diógenes, ela que veio falar um pouquinho sobre as suas experiências, veio falar sobre a temporada de 2012, que vai defender o título do paulistão, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar falando com o Felipe, que é novato aqui né, Tamires a gente já conhece de longa data. 23 anos, 18 lutas, 14 vitórias e 4 derrotas. É, essa luta agora foi para 19 lutas. Agora com 15 vitórias e 4 derrotas. E qual foi a primeira luta no UFC? Foi essa no 138, foi uma derrota. Que é brasileiro também? Brasileiro. Também foi no caixa preliminar. É, por curiosidade, eu acabei entrando no lugar do Antônio Pato, que eu coloquei agora, que fez forte com o Yuri. E de última hora me colocaram, eu acabei lutando com ele. Depois eu nadando do destino, acabei lutando com ele agora. Depois com o Pato, o Pato era com ele, me deu força. E você falou que foi assim, meio que na aerolínea do Steam, uma coisa de jeito de mão. Porque você não estava nem pronto então pra falou. Não, estava, estava pronto. Porque na verdade eu estava treinando pra um outro evento nos Estados Unidos, que se chamava OCC. E eu já estava treinando, mas eu estava muito fora do peso, porque a minha luta ia ser bem depois. Eu estava com 12 quilos acima. E me chamaram, faltando 20 dias mais ou menos, mas eu estava bem. Não é desculpa não, eu estava super bem, mas... Mas por que não foi nem nocaute, foi nos pontos? É, mas é aquele negócio, você até caiu a ficha, acertando a DC... Ainda mais no Rio, cara. Torcida a favor e tal, falando o seu idioma e tal. Então é que até o meu treino costuma dizer, na hora que caiu a ficha, a gente estava meio que nem nocaute. Caiu a ficha, tipo, eu estava lá dentro, de 12 quilos. Mas estava bem, foi de 12, 20 dias. E como é que foi pra preparar o Felipe pra essa luta, que era muito importante, era a primeira oportunidade dele no UFC, e uma coisa assim, meio que atropelada mesmo? Então a primeira, eu ouvi ele falar, não deu muito tempo. Porque a gente está treinando, está o cinturão do C100, no Jersey. E a função de 20 dias, o rapaz se machucou e ele entrou em cima da hora. Então, na verdade, a gente só continuou treinando, como se ele fosse soltar o próprio CC. Não deu nem pra montar muita estratégia em cima do Marajó, não deu nem pra... Porque a gente tinha que se preocupar de perder 12 quilos, mais... Era tudo aqui, o governo era tudo aqui lá. Tipo, a gente não sabia que a reprodução da mídia era tão grande. Então a gente ia filmar quando a gente chegava lá, tinha televisão pra filmar, tinha rádio pra fazer entrevista. Chegava em casa, tinha um monte de e-mail pra responder. Então foi tudo muito rápido. Então, na verdade, a gente voltou uma estratégia super rápida. E já viajou, já fomos pro Rio de Janeiro, já ficou aquela semaninha lá que faltava. Então, eu acho que isso influenciou muito o resultado. Só que também não é desculpa, porque ele estava entregado mesmo. Foi, deu pra se preparar que ele saiu em cima do UFC agora, no 72. É, no segundo eu já deu pra montar um momento mais desenvolto, assim, uma coisa mais natural mesmo, né? Entendi. Então vamos começar falando do início do esporte. Como que você se aprimorou? Você falou que luta ao chuteboxes, né? Na academia que você faz. Então a sua luta é mais aérea, mais nesse... É, o chutebox é mais em pé, né? 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 Comecei a treinar Muay Thai pro blog, eu sempre gostei de luta. E começou a tomar um rumo mais profissional, assim. Quando eu me estreiei no Muay Thai com 16 anos, aí eu acabei só fazendo Muay Thai até uns 18, mais ou menos. E foi quando eu estreiei no Vale Tudo, né? A gente vai fazer. A gente passou a luta MMA agora. A gente tem, por exemplo, a Tamiris, tá me contando que só tá no Jiu Jitsu, ela não tem nem interesse em praticar MMA, porque dentro de uma mulher realmente é um futebol é violento e tal. Até não é tão disseminado como é pro masculino, né? A gente não vê tantas mulheres no MMA e tal. E ela falando que realmente é bem mais... É bem diferente mesmo pra quem tá no Jiu Jitsu, só no Jiu Jitsu, mesmo pra quem tá no Muay Thai, só numa categoria. Então é bem diferente do que tá no MMA. Você acha que é mais vantajoso pra chegar no MMA? Se especializar em outras artes pra conseguir entrar no UFC, no Pride, que são eventos de artes mais realistas? Eu acho que a diferença é que a gente tem que treinar tudo um pouco, assim. Não dá pra gente se focar, lógico que o meu principal objetivo na MMA é o Muay Thai. Mas eu tenho que treinar no Jiu Jitsu, treinar no UFC, 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 foco muito em uma arte, porque não tem como, a gente não sabe como vai ser na luta. Claro. Falar um pouquinho então de ídolos no esporte. A Tamiris, numa outra entrevista, me falou que gostava muito do estilo do Vanderlei Silva. Do José Aldo. Do José Aldo, verdade. Até pelo tamanho também, porque é um pouco mais levinho. E você, qual que é um cara que você se espelha, que você gosta do estilo de luta? Ah, eu assim, não tenho um ideal, assim, que eu gosto. Tem uns três lá. Eu vou citar o próprio José Aldo, eu gosto bastante do estilo dele. O Jorge Sampierre, que é um cara pra mim o maior atleta de MMA aqui do estilo. E acho que do Shobu. Um cara bem completo, tanto no Muay Thai quanto no Jiu Jitsu. São os três, assim, que eu... Não é que eu me espero que cada um tenha seu estilo, né? Mas que eu sou um fã, assim. E você, Diego? Vendo de fora, assim, desse estilo de luta, você avaliando qual que é um cara que se fala, realmente esse é um diferente? Então, se eu for falar assim, eu vou mais pelo coração. Eu sou o Vanderlei Silva, né? Acho que eu, tipo, quando eu cresci no chutebol, eu aprendi muito com ele, né? Ele era o chão da nossa equipe, assim, ele... Quando eu lutava no Pride ali, ele parava academia, parava no Brasil quando eu lutava, né? É que hoje a MMA já ganhou um... Hoje já tem o André São Silva, o Shobu, o Aldo... Mas eu ainda sou o Vanderlei Silva. Ele é um dos primeiros, né? Tirando os Gracie, Lora, que vieram lá de trás, mas o Vanderlei... É que na época dos Gracie, é... Acho assim, quando começou o MMA, cada um definia a sua arte. Um Gracie definia o Jiu Jitsu, o Maitai, o Boxe. Então, o Jiu Jitsu era bem melhor porque levava o pessoal pro chão, o pessoal não sabia se virar, não sabia... Agora, hoje, que o esporte evoluiu muito, todo mundo sabe um pouco de tudo. Então, hoje, não tem mais aquele palco de defender o Jitri, defender o Martel, defender o Boxe. Hoje, você tem que saber nem um pouco, porque isso vem muito de tudo. Pra você poder... Então, é... E o Vanderlei, ele se destapou nessa época, porque todo mundo sabia tudo. Entendeu? Na minha opinião, que foi o primeiro, assim, a se destacar... Quando a MMA já era... Já tinha ido proeminado mesmo... No Brasil, né? E o Anderson Silva, cara, até conversando com a Tamise também, a gente chegou... Ela falou que tem muita gente que ela conversa, que fala que é um cara que é muito querido pelos fãs, mas pelos rivais, por gente que entende um pouco mais, acha que ele é um pouco estrela demais. O pessoal acha que ele é um pouquinho... Vamos dizer assim... Sabe um pouquinho do Haddad Marcial e vai pro outro lado. Você concorda com isso? Também, não só pra esse lado, mas você acha que pode atrapalhar? O cara entrar muito na mídia, de virgulhar nessa coisa e deixar de lado, porque o outro lado... Ou a outra parte? É que assim, é... O que a gente tava até comentando um dia desses, é... Eu acabei de entrar na BC, na segunda luta, e a gente, tipo, o peso da mente, assim... É, tem esse lado também, né? Imagina o Anderson Silva, como que é? Imagina o José Aldo, né? Então... Eu acho que não é nem questão de ser um mascarado, ou mala. Chega uma hora que deve ser... O cara não sabe lidar muito bem com a vida, assim... Mas o Anderson não vai, tá vendo? É, o cara fora de sério.